Vitória Policena Rosa, uma criança que já nasceu de um relacionamento inconsequente e com apenas 4 meses de vida, mais uma vez se tornou vítima da perversidade humana. Com a morte da menina no último sábado, atestada por esta médica da UPA, uma constatação. A criança havia sido estuprada. Sim, houve. De fato houve. Isso aí não há dúvidas. Não há dúvidas de jeito nenhum. O estado que a gente encontrou com a criança foi um estado bem crítico mesmo. Esta mulher, a avó da criança, foi quem levou a menina ao hospital no último sábado, dia 10 de julho. Ela pode ser a peça principal na investigação, já que Vitória estava sob sua guarda. Mas as declarações até aqui foram contraditórias. Não, eu não saio daqui. Eu não saio. Não deixo ela sozinha. Tem uma netinha minha aqui porque ela saiu. Cuida dela também. Fica com ela também. Eu vou fazer o mingau para cá, ela fica com ela. Quem pega? De homem aqui que pega? O pai dela, às vezes vem aqui, pega ela. Fica com ela só. De homem nenhum pega ela. O avô pega ela também. O avô, o pai dela, que está bem aqui, pega ela. Né, Sontão? O senhor não pegava ela? Sontão pegava ela. A princípio, os médicos não sabiam o que estava acontecendo com a menina. Eu não gostei. Eu não gostei. Ficou.